E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com o Grime, a gente está jogando a DLC Ballers of Rot, esse é o último vídeo da nossa minissérie, como enfrentar o último chefe, na verdade é o primeiro, e ver a animação nova. Muito bem está aí essa coisa, a gente encontrou no último vídeo, apesar de a gente ter encontrado isso, a gente foi um pouco infrutífero, e de lá para cá a gente descobriu, e a gente fez a DLC de trás para frente, a área que a gente encontrou, a área que a gente encontrou, era a última. Vamos, qual é o Shin Veredi, Veredi, vou descer aqui só para... Vamos pegar essas bolinhas aqui, e a gente já vai teleportar, tem algo afastando eles, esses dois diálogos aí que a gente não tinha visto, nessa área aqui de baixo. Eu vou equipar um bagulho, a gente vai cortar... Vamos usar isso aqui, e a gente vai voltar para o último save nosso. Estamos aqui em cima, e a gente descobriu o último chefe a ser enfrentado, e nem sequer fica na área childbed, que é uma das crianças, que fica lá no nevrático. O que a gente acha? Cadê? Nervrática. O que a gente acha? Cadê? Nervrática. Ali, daqui, este era bloqueado, sei lá. Ó... Está fechado, agora não é mais. Pérola matizada Aqui o menininho Isso aqui é a flor, ela não te ataca Pra ele Ela chama o cachorrinho Não é bem um cachorro Dá muito dano Tem que isolar ele de um lado só A flor voltou Já foi Tem que isolar os cachorros de um lado E tem que aparecer a flor Bater nela Dá muito dano Não é muito difícil Porque ele dá Muito dano A gente ganha um novo poder Olha Ele meio sai correndo Já dando em tudo Derrotado esse bicho aí Acabou Acabou a DLC É o terceiro chefe Tudo que tem que fazer Falar lá com Aquela bola de energia Naquela área bonita Vamos Só me dar uma olhada aqui Dá pra melhorar Descer Mais um ponto De força É isso aí Acabei de transportar lá pro Ninho sombrio Cama da criança Névoa negrica Pétalas envolventes Pétalas envolventes Fica mais perto De onde a gente tem que ir É só descer Tão usando aí o poder Ganho aí O DLC pra Pra não Tomar o desacerto Aqui é pra baixo Tá acontecendo Ah, eu acho que é aqui Isso aqui Agora com esse poder Que a gente pegou Mais tranquilão Pegar um trem aqui Que a gente não conseguiu Aqui ó Perto do O pilão Que dificuldade é Não tem problema A gente abaixou o negócio Isso que importa Feito Esse negócio Fica muito mais fácil Percorrer trajeto Em cima aí Desses trens Eu acho que tem Um pedaço de armadura Espada vertebral Agora elas vão continuar Descendo Eu fiquei devendo Aquela parte ali Né Que beleza É bom não Elimidos pesadíssimos 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 Elimidos dessa área É só um pesadelo Tem que ir olhando Pra onde tem que ir Ah, que beleza Olha só Chegamos em um lugar Que ainda não tinha visita Falar um suco Porque nunca se sabe Né A mãe do desacerto Pode aparecer Pegamos aqui E o Carmezinho Que faz 13 coisas Eu achei que ia ser diferente Falar com o trem Depois de derrotar Os três chefes Novos Que você vai falar Com esse bicho As cores desapareceram Como o calor Do meu berço Também de pensamentos Fugados Sou infragmentado Será que um dia Eles vão se juntar A mim Para destornar Meu coração Para que nunca Verem minhas cores Será que nunca Me tornarem Verede Você Eu consigo ver você Você está aqui E lá Fora do sonho Onde meus olhos Podem ver Mas eu não posso Não posso Você é de verdade Um corpo Não é uma criação Dos meus pensamentos E das tonalidades Delas Mas algo novo Ah, que emocionante Sua superfície É tão vivante Como a de um Ah, uma lembrança Uma casa Um contorno Tentador Uma armadilha Contornada A escuridão Charro A visão está desfocada Preciso ver Mais de perto A lembrança Final A última vista Preciso ver Você Muito bem A gente vê uma animação Já adianto É meio esquisita É meio esquisita A figura da criança Ela lembra um pouco Os inimigos iniciais De um buraco De outra parte Coração de espiral Quer dizer Ah, não Ah Ah, não Levolan Neonata Você para curada Entrar na sociedade Arrestar a você Levolan Neonata E é isso aí É isso E acabou Acabou Tá aí então Amiguinhos A DLC de Grime Três chefes novos Uma animação E uma baita área gigante E tem diversos acessos A ela A gente só explorou Dois É o pilar do mundo Mas tem mais Tem mais Dá pra acessar ela No early game Mas os inimigos São muito difíceis E talvez o ideal Seja Depois de terminar Toda a DLC É mais ou menos Isso O ideal é sempre Procurar fazer Depois de tudo Porque sempre é difícil Conteúdo adicional Pra ficar sem gostar Da nossa gameplay Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos A gente joga Jogos índias Metroidvanias E recomendações Grime É um jogo índio No Metroidvania É também uma recomendação Deixa um comentário Pra gente A gente sempre gostaria Tentando responder Fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade